E vamos pra mais uma notícia do canal, fofocando de tudo Durante a festa, Elieze cercou Jessilane e começou a seguir ela dentro da piscina Lynn brincou, olha a Natalha ali, olha Jessilane falou, para Eli, é sério, para, para, para Os brothers começaram a cantar, vai dar merda, vai, vai dar merda, vai O show, o G Show, né, publicou uma matéria descrevendo o momento E enfatizou que foi uma brincadeira entre os participantes Em seguida, a produção enviou um aviso de atenção nas telas da casa Elieze ficou preocupado, mas Jessilane disse que tudo era uma brincadeira Lynn falou, relaxa, Elie, tá tudo bem Jessilane falou, Elie, eu já falei que é brincadeira, relaxa, amanhã aparece Elie, confessionário, e você caga todo Douglas colocou, mas foi sério isso? Lynn colocou, não, Elie tava viajando com Jessilane Jessilane falou, foi não, ele viu o aviso e ficou fritando Elieze disse, eu tava brincando com a Jessi, em cima dela tipo assim Sai de perto de mim, mas era só brincadeira Jessilane disse, o para, o para não era porque ele tava coando de fato Era porque foi no sentido de Natalha vai aparecer Foi brincadeira, e eu entendi com brincadeira Pelo que eles viram, eles acham que ele estava realmente me acuando A galera não entendeu, né, que deu para, não era porque eu não queria Lynn colocou, porque você não ia aguentar Jessilane votou Mas era o, olha Natalha, vem Natalha ali para Elieze O contexto era diferente, não era sobre o que estava acontecendo comigo Mas com quem Mas e aí gente, vocês também acham que foi um assédio da parte de Elieze? Ou não, foi apenas uma brincadeira Eu quero saber a opinião de vocês no comentário E até a próxima notícia Tchau Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau